98 Esportes Estamos de volta, são 9 horas 7 minutos 9 e 7 na hora oficial do Brasil de volta abrindo a segunda hora do 98 Esportes da manhã desta terça-feira dia 5 de abril com a marca de Claro, compre pelo WhatsApp Claro do BH Shopping e receba em casa é fácil, é rápido, é só chamar no WhatsApp 982-913599 Claro, você merece um novo e autotruque a maior da América Latina é proteção para você faça parte no 0800-944-1127 Como prometemos no bloco anterior, a presença do advogado Bruno Volpini participou de todo o processo, formatou todo o processo da SAF no Cruzeiro A gente fala muito sobre a votação de ontem e os próximos passos Ok, ontem a votação, por aclamação SAF é aprovada junto ao Conselho e agora, quais são os próximos passos dessa relação Ronaldo-Cruzeiro? Bruno Volpini, mais uma vez, grande prazer recebê-lo aqui tem sido muito interessante, todas elas, interessante suas vindas aqui nos programas para a gente tirar todas as nossas dúvidas, principalmente da nossa audiência Bom dia pessoal, mais uma vez obrigado pelo convite acho que é muito importante estar aqui para poder esclarecer para a torcida do Cruzeiro tudo aquilo que a gente tem passado e que a gente sabe que ainda está por passar estamos quase lá, então agradeço a 98 por abrir essa oportunidade para a gente poder falar diretamente para a torcida O Bruno Volpini, que desenvolveu todo esse projeto, ele continua, daqui para frente, ele continua no processo ou agora o Bruno fica só acompanhando e protegendo um outro lado, protegendo, entre aspas, um outro lado da história? Quais são os próximos passos agora, Bruno? Então, nós estamos quase concluindo o negócio, né? Ontem foi um passo importante, uma condição nova que não estava na mesa quando o negócio chegou para o Cruzeiro que era a possibilidade de um pedido de RJ e RE, uma recuperação judicial ou uma recuperação extrajudicial pela associação e a questão envolvendo a transferência da propriedade ou uso das tocas aqui sendo bastante direto e bastante objetivo após a entrada do time do Ronaldo para a verificação e análise das condições financeiras da associação viu-se que, diante daquilo que estava proposto na mesa, que é a não assunção de dívidas que o investidor estaria mais blindado aos problemas financeiros do clube se houvesse o pedido de uma recuperação extrajudicial ou judicial além disso, também foi feito um estudo prévio, onde se mostrou que esse regime, essa RCE que é como se fosse uma recuperação judicial ou extrajudicial proposto pela lei específica da SAF ele não é tão benéfico quanto o que já existe a título de recuperação então, a equipe do Ronaldo entendeu que seria mais confortável seguir com o processo desde que a associação pedisse essa recuperação e com relação às tocas, acho que eles deixaram bem claro não se faz futebol de primeira linha, que é o que se pretende, sem centro de treinamento e o que se viu é que os centros de treinamento do Cruzeiro, as tocas 1 e 2 eles estão em risco em razão de questões tributárias que, por administração passada, acabaram envolvendo essas propriedades por que o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse que a toca 2 não é do Cruzeiro? você poderia explicar de forma bem didática para o torcedor que não sabia disso ou que ficou surpreso com essa resposta? simples e se não é do Cruzeiro, como a SAF faz questão de ter algo que não pertence à associação? então vamos lá nós temos aí no direito que o que dá propriedade a alguém é o título, é o registro tem aquele velho ditado que quem não registra não é dono e eu acho que o que ele quis dizer, quando ele disse que a toca não é do Cruzeiro é porque ali é um conjunto de lotes, é um conjunto de matrículas e nem todas as matrículas estão registradas em nome da associação existe uma discordância de alguns, porque a posse já é exercida pelo Cruzeiro de forma mansa e pacífica por mais de 20 anos então se houvesse uma discussão jurídica acerca dessa questão o Cruzeiro poderia invocar para si um uso campeão em defesa mas o que se tem de verdade é a falta de registro em nome da associação da totalidade dos imóveis ali, dos terrenos que compõem a toca 2 então acho que é mais nesse sentido que houve essa colocação do Sérgio e o que se pretende agora, através desse negócio que está sendo feito com o Ronaldo é regularizar essa situação registral para que possa ser transferido para a propriedade da SAF a toca 2 e a toca 1 J, Bruno, prazer em receber você aqui acho que antes da minha pergunta eu vou passar para você um mundo ou uma enxurrada que eu estou recebendo da mesma pergunta e vou centralizar aqui, por exemplo, no Elvio Júnior que fala assim juridicamente é possível os causadores do caos tentarem embargar a compra da SAF porque ontem a gente viu aquela movimentação eliminar, não, tempo, demorou para ter essa votação e juridicamente isso é possível ainda termos problemas? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Eu primeiro tenho que fazer uma defesa da democracia e da possibilidade daquele que está envolvido num processo que não concorda de tomar as medidas que ele entende ser cabíveis ali no caso eu acho que os desembargadores Lucas Pereira e Cruvinel são desembargadores competentes, desembargadores que devem ser respeitados e desembargadores que utilizaram da ferramenta correta para poder defender aquilo que eles entendiam direito são os autores da medida liminar li a petição feita por eles no meu entendimento jurídico existem fatos ali que são fatos relevantes são questões que merecem ser refletidas por exemplo? Por exemplo, eu entendo a questão da RJ RJRE, que a gente falou agora há pouco será que a RJRE são matérias para serem aprovadas em sede de conselho deliberativo ou em sede de assembleia geral devido à gravidade das consequências de um possível não cumprimento da matéria? Na petição, os embargadores alegam que não tiveram acesso às informações necessárias para criar um convencimento de que é ou não é necessário o ajustamento dessas medidas se a gente for entrar no mérito aqui, nós vamos esgotar o nosso tempo inteiro daquilo que a gente pretende falar e eu acho que talvez não seja esse o propósito o que eu estou querendo defender aqui é que eu não gostaria aqui de pintar a figura dessas pessoas como causadores do caos eu acho que são os embargadores respeitados e eu não estou falando aqui porque eu sou advogado e tenho uma relação profissional, porque eventualmente vão julgar alguma causa que eu defenda eu estou aqui falando claramente que a gente precisa acabar com essa mania de demonizar aqueles que são contrários aos nossos pensamentos então dentro daquilo que eles pensam, eles tomaram a medida correta que é o ajustamento da ação e não fazer baderna e a medida que eles tomaram foi apreciada por um juiz de direito e esse juiz de direito também entendeu que diante daquilo que foi exposto para ele era necessário dar aquela liminar e deu a liminar e em seguida o cruzeiro, a associação cruzeiro, também achando que aquela liminar não era correta tomou uma medida que era cabível que entrar com recurso de agravo de instrumento ao tribunal para ser submetido em uma esfera superior pelo desembargador de plantão e aqui a gente precisa enaltecer o trabalho do jurídico do cruzeiro que foi um trabalho brilhante porque o cruzeiro recebeu uma liminar às 5h30 com uma assembleia marcada para começar às 18h30 em primeira chamada e às 19h30 em segunda chamada e você elaborar uma peça para contrapor argumentos que como eu disse há pouco são argumentos relevantes trazidos pelos autores da medida liminar não é uma tarefa fácil então aqui eu tenho que fazer os meus elogios à equipe do cruzeiro ao doutor Flávio Bozon e todos aqueles que estão com ele ali trabalhando em especial para o doutor Daniel Vilas Boas doutor Pedro Ernesto que são advogados que estão ali na mesa junto comigo para poder fazer toda a negociação do contrato e que estiveram presentes ali na assembleia e colaboraram muito com a redação do recurso e o desembargador que estava ali de plantão e que recebeu as alegações do cruzeiro entendeu que as alegações do cruzeiro também faziam sentido a decisão para quem tiver acesso vai entender que foi simples o que o desembargador quis dizer foi o seguinte olha diante de uma possibilidade de não reversão daquilo que foi decidido pelo juiz ou seja o juiz entendeu que a assembleia não podia acontecer porque poderia causar prejuízos grandes para os autores o cruzeiro alegou que se causar prejuízo para os autores eles podiam pedir um cancelamento da assembleia só que se não realizar a assembleia o prejuízo poderia ser maior porque você tem um prazo ali de 15 dias para um chamado de uma nova assembleia e eventualmente iria passar do prazo de exclusividade que o Ronaldo tem para poder concluir a operação então o que o desembargador entendeu foi o seguinte faça assembleia e se por acaso se verificar algum prejuízo alguma ilegalidade na realização da assembleia é mais fácil você cancelar a assembleia do que você não realizar a assembleia e corajosamente também entendeu por bem caçar se eliminar e permitir que fosse realizada a assembleia como foi feita ontem respondendo agora a sua pergunta existe como isso aí ser entre asas melado existe existe os argumentos trazidos pelos dois embaiadores são argumentos válidos o caminho normal agora seria o ajustamento de uma ação principal onde seria analisado se se aquilo ali que está sendo apresentado faz ou não faz sentido se é ou não é real inclusive se o que aconteceu ontem aconteceu da forma adequada ou não de outro lado o Cruzeiro também vai ter a possibilidade de contrapor e apresentar os argumentos o que eu tenho dito desde ontem inclusive encontrei com a Drol ontem tarde a gente precisa o discurso do Ronaldo ontem foi um discurso que me deixou bastante tranquilo bastante confortável eu sou advogado da associação tem sentado do outro lado da mesa para poder defender os interesses da associação nessa negociação estava bastante desconfortável com algumas posições que estavam sendo apresentadas pelo aqui eu vou falar pelo Ronaldo mas quando eu falo pelo Ronaldo é pelo time de negociadores do Ronaldo pessoas que eu também respeito e acho extremamente competentes mas está cada um ali defendendo o seu lado cada um tentando defender o melhor para aquele que está defendendo e ontem o Ronaldo ao final da votação ele deu uma declaração que eu acho que trouxe conforto para aqueles que ainda estavam desconfortáveis foi quando ele busca e coloca que a gente precisa ter uma união o Cruzeiro é um só que não é para que seja olhado como uma associação e agora uma SAF que a gente entenda que é um Cruzeiro porque realmente se a gente for agora entrar nesses embates eu acho que vai começar primeiro que cria um ambiente de insegurança o Ronaldo precisa colocar dinheiro precisa pagar transferban precisa fazer benfeitorias nas tocas o futebol que se pretende ser praticado ali é um futebol de primeira linha e a gente sabe que para ter um futebol de primeira linha você precisa de um centro de excelência e o que se pretende agora com essa autorização que foi dada pela associação é justamente modernizar o que o Cruzeiro acabou em razão da situação financeira que viveu nos últimos anos acabou deixando sucatear enfim eu do meu lado vou procurar pessoalmente os desembargadores para conversar para levar ali a minha opinião tentar demovê-los da ideia de seguir adiante com isso eu acho que a votação ontem por aclamação deixou claro para todos que a maioria quer o negócio independente da forma como ele está como eu disse já falei acho que eu já deixei que às vezes várias vezes sou crítico de alguns pontos mas a gente precisa entender que cada um tem a sua opinião cada um tem a sua o seu convencimento ali formado e ontem para mim ficou claro que em que pese eu ali ter algumas divergências de alguns pontos o que importa é que a maioria pensa e que a maioria ontem quando instada a se manifestar acabou anuindo com o que está sendo feito e aí que seja respeitado Bruno eu vou insistir um pouquinho nessa pergunta do ouvinte mas seguindo de uma outra ótica que foi inclusive uma dúvida que eu tive ontem e perguntei para o presidente Sérgio Santos Rodrigues hoje o Cruzeiro se sustenta para poder defender a questão do contrato e por meio desse próprio pedido ontem dos dois desembargadores nós não tivemos acesso etc de que esse contrato não está finalizado e ele será melhorado e cláusulas que foram pontuadas pelo conselho elas vão ser inseridas dentro do possível para que não passe essa sensação de que está sendo beneficiado o comprador e não a associação então eu perguntei ao Sérgio o seguinte a partir desse momento quais são os próximos passos vocês vão então incrementar colocar as cláusulas que atendam essa expectativa ou parte da expectativa do conselho mas e se diante disso mediante a apresentação desse contrato siga havendo divergências pessoas que são contrárias aí entra a pergunta do nosso ouvinte vou só rapidamente abrir uma aspa para o Sérgio para contextualizar nosso ouvinte ele disse o seguinte o contrato é muito complexo não tem como sentar e ler cláusula por cláusula é tratar essas cláusulas com algumas pessoas nomeadas isso aqui para mim já é um problema porque todo mundo quer ter o mesmo acesso para representar o conselho e depois se for o caso fazer uma apresentação geral então eu te pergunto o seguinte qual seria a melhor maneira do Cruzeiro hoje apresentar esse contrato final dentro do melhor jeito de transparência possível seria fazer uma nova reunião convocar novamente todo o conselho de fato nomear algumas pessoas mas quem seriam essas pessoas para que não haja depois do contrato modificado pessoas entrando com novas ações e novas situações como aconteceu ontem juridicamente tá vamos lá vamos contextualizar tudo que eu acho que é importante a gente contextualizar essa questão e não tratá-la de uma forma bem específica o Cruzeiro antes do Ronaldo vivia uma situação financeira periclitante todos nós sabemos disso diante dessa situação onde até então o Cruzeiro vinha sendo salvado financeiramente pelo Pedro Lourenço através dos aportes dos empréstimos que ele fazia o Cruzeiro contratou uma empresa chamada XP para que essa empresa fizesse um diagnóstico no mercado em razão de uma lei que a época se acenava que iria ser aprovada e que iria possibilitar a criação da sociedade anônima do futebol que no meu entender é um veículo passa a ser um veículo de investimento porque ninguém gostaria ou nenhum investidor se sentiria confortável em fazer um investimento em uma associação então através da sociedade anônima do futebol passa-se a ser possível que você faça um investimento no futebol com um risco controlado contratada a XP a XP foi a mercado e já divulgou publicamente que recebeu salvo engano 15 ou 17 interessados em olhar os números do cruzeiro isso são palavras do Pedro Mesquita responsável por essa operação junto ao cruzeiro como que essas pessoas se manifestam elas se manifestam através da assinatura de um contrato um acordo de confidencialidade que a gente chama de NDA um termo americano você assina esse acordo de confidencialidade tem acesso aos números e a partir daí você fala assim tem interesse em aprofundar ou não tem interesse em aprofundar nessa negociação segundo também informado pela XP desses 15 ou 17 interessados que assinaram o NDA apenas dois fizeram propostas vinculantes um do fundo que é o 7-7 esse do Vasco do Vasco né que eu não lembro ao certo o nome deles e o outro o Ronaldo quando você contrata um advisor como a XP do que late da XP você entende que aquela pessoa tem a competência para poder fazer análise técnica do negócio né então eu acredito que o Sérgio ao outorgar um mandato para a XP ele acredita que a XP tem a competência de trazer para o cruzeiro o melhor negócio na mesa e o Ronaldo diante de tudo aquilo que foi passado para ele fez a proposta dele para o negócio eu tenho que falar disso para as pessoas o Ronaldo está no negócio com base na proposta que ele fez ele tem interesse de ir seguir adiante com o negócio nos termos e nas condições que ele propôs e que ele se obrigou a XP diante dessa proposta das duas propostas analisou e ela chegou a conclusão de que a proposta do Ronaldo era mais interessante para aquilo que se pretendia fazer no cruzeiro isso feito foi assinada as propostas o cruzeiro se obrigou quando o cruzeiro assina a proposta vinculante dando um aceite o cruzeiro está falando assim aceito as condições que estão sendo propostas e a partir daí iniciou-se uma segunda etapa a etapa de verificação é quando o time do Ronaldo entra para dentro do cruzeiro para começar a ter noção se aquilo que foi apresentado para ele documentalmente aquilo que foi apresentado para ele verbalmente de fato existe e é quando ele passa a tomar ciência de detalhes quando a gente fala das tocas é um detalhe o Ronaldo a partir da diligência tomou ciência que poxa a toca 2 não está registrada em nome da associação ou a toca 1 e a toca 2 ou a toca 1 foi dada em garantia num parcelamento tributário qual que é o perfil desse parcelamento tributário qual que é o custo desse parcelamento tributário poxa então se eu entrar aqui e eu alugar da associação a toca 1 e a toca 2 pode ser que se a toca 1 e a toca 2 não pagarem o parcelamento tributário eu perca a possibilidade de utilizar se eu perder aonde que eu vou fazer o treino onde que o time vai treinar não, então pera lá agora eu tenho que mudar minha condição então o que acontece ao longo desse processo é que você vai tendo acesso às informações e você vai amoldando a sua proposta ou o seu desejo de continuar no negócio de acordo com as informações que são passadas e assim foi o Ronaldo percebeu algumas alterações que precisavam ser feitas essas alterações elas acabam que não demandam só de uma anuência do presidente daí a necessidade da aprovação pelo conselho e nós fomos à mesa até então eu estava responsável pelo processo de constituição que foi feito constituímos e a partir de então passei a auxiliar o Cruzeiro na ajuda jurídica para discussão dos documentos definitivos juntamente com o escritório do doutor Daniel Vilas Boas através das pessoas do doutor Pedro Ernesto e do doutor Christian Lopes formou-se a citada junta jurídica pelo Sérgio na reunião de quinta-feira para que nós pudéssemos junto com a XP apresentar as nossas críticas e os nossos pleitos jurídicos é difícil quando você não participa do processo como um todo apresentar questões jurídicas em algo que já está previamente contratado como eu disse a proposta vinculante obriga o proponente e aquele que a aceita então você levar questões às vezes para a mesa que a gente entende ser importantes você tem do lado de lá o seguinte olha eu estou disposto a seguir com o negócio dessa forma então isso que você está trazendo não está de acordo com o que está aqui então não vou aceitar a sua sugestão do nosso lado também como juristas ali discutindo as questões jurídicas que permeiam o negócio é complicado é complicado quando você tem do lado um cliente que está com a faca no pescoço um cliente que precisa de 10 milhões para poder não ter para poder precisa de 10 milhões para poder ter a possibilidade de montar um time para poder ter a necessidade de pagar um transfer ban e que não tem aquele dinheiro em caixa então você fica você fica ali poxa eu vou ser duro aqui ele vai ser duro de lá porque ele sabe que eu preciso e vamos ficar num cabo de guerra num embate aqui que não vai e a instituição sofrendo no meio de tudo e a instituição sofrendo no meio de tudo além disso por incrível que pareça sofrendo a pressão da torcida porque a torcida não sabe desse detalhe a torcida não sabe o torcedor ele vai muito raso nas informações o que o torcedor quer o torcedor quer um time aguerrido um time vencedor um time que começa a ter um futebol bem jogado mas não está ali vendo as dores dos advogados e dos advogados ali na negociação dos termos então a gente começa a sofrer pressão eu comecei a ver meu nome em faixa como se eu tivesse ligado a uma ala política ou a outra ala política do clube enquanto na verdade o que eu estou fazendo ali é defender os interesses da associação porque eu como advogado eu tenho que ver daqui a um ano daqui a dois anos daqui a cinco anos daqui a dez anos porque o Ronaldo pode sair daqui a dois anos daqui a cinco anos e quem entra no lugar dele se esse negócio não ficar bem amarrado se esse negócio não ficar bem estruturado amanhã o Ronaldo pode não estar mais e o Cruzeiro continua então o que a gente tem tentado fazer é a duras custas aí é tentar proteger naquilo que a gente está conseguindo proteger então sentamos a mesa conseguimos melhorar muito pouco mas conseguimos melhorar o que estava já que era aceito na proposta foram colocadas algumas cláusulas ali e hoje nós estamos numa fase que é a seguinte os documentos diante daquilo que foi diante daquilo que foi que foi negociado nas mesas foi incorporado nos documentos e na última sexta-feira na última sexta-feira salvo engano esses documentos foram circulados para a gente poder fazer uma análise e ver se está realmente retratado ali o que tinha que ser retratado a gente ainda vai tentar alguma coisa existem alguns pontos ainda que precisam ser melhor discutidos mas eu acredito que estamos bem próximos aí das redações finais dos documentos são três documentos nós estamos tratando aí de um acordo de investimento de um documento de investimento eu vou falar aí porque ainda existe uma dúvida da forma como isso vai entrar nós estamos tratando de um acordo de acionistas que vai regular a relação associação e tar esportes ali dentro da SAF e nós estamos tratando do contrato de licença de uso das propriedades intelectuais do clube que é também um terceiro documento muito importante porque é o que na minha opinião tem aí de mais valioso que é a marca cruzeira o que vai ser explorado juntamente com o futebol bom, deixa eu chamar o intervalo daqui a pouco o Cabido faz pergunta o CJ até chamou para fazer agora mas eu preciso chamar o intervalo eu também tenho uma outra pergunta aqui mas antes deixa eu falar de balão intragástrico intragástrico de plasma de agônio e de gastroplastia endoscópica aliás hoje eu quero falar da gastroplastia endoscópica que é uma bariátrica feita via endoscopia menos invasiva porém com resultados altamente expressivos e a recuperação muito mais rápida também Belo Horizonte tem um hospital que é especialista em casos de obesidade e sobrepeso mas não adianta ter um hospital sem ter o papa do emagrecimento hoje no mundo e ele está em Belo Horizonte que é o doutor Bruno Sander ele vai cuidar de você basta marcar uma avaliação no 980105000 980105000 a gastroplastia endoscópica tem sido um grande sucesso principalmente pelo fato de ser menos invasiva a recuperação ser rápida o acompanhamento com quem é o papa do emagrecimento e ainda não é coberta por planos mas você paga de forma facilitada quer saber mais? fale com o doutor Bruno Sander no 980105000 rápido intervalo vamos ali fazer uma bariátrica e uma gastroplastia endoscópica e a gente já volta e segue o papo aqui com o Bruno Volpini advogado que participou de todo e vai continuar participando de todo o processo da SAF no Cruzeiro é lá e cá daqui a pouco Cabido abre a série de perguntas já na volta até já respostas muito interessantes sobre várias dúvidas nossas e de teleouvintes também já já o Alê tem perguntas CJ tem mais o Cabido abre essa sequência de perguntas mas antes só falar da rejuvenesce aqui Cabidão porque eu sei que daqui a pouco no futuro próximo você vai precisar você pode querer de repente fazer um transplante capilar a idade chega para todo mundo e para você também vai chegar e aí não que a idade seja responsável pela queda de cabelo não a barba também não está legal está cheia de falhas então procure a rejuvenesce para fazer o transplante na barba ah o lance é o cabelo precisa transplantar o Francis vai fazer o doutor Matheus também a rejuvenesce vai cuidar de você com a mesma tecnologia e qualidade do que é feito na Turquia só que lá você paga a vista aqui você paga de forma facilitada é botox que você quer temos também harmonização facial aliás veja você que daqui a pouco eu também vou fazer porque o preenchimento da barba eu já fiz lá então você que está com problema precisando fazer transplante de barba de cabelo fale com a rejuvenesce a primeira avaliação é feita de forma virtual no 971-466-6863 971-466-6863 rejuvenesce é o nome cabido Bruno uma satisfação recebê-lo aqui hoje e a minha pergunta ela vai de vai de encontro ou vai de encontro é difícil né cara mas enfim vai ao vai ao vai ao é a favor vai de é contra mas aí é que está né a gente não sabe qual que é a resposta é pois é Bruno você que foi a pessoa que fez essa estrutura da SAF dentro do cruzeiro me responde uma coisa você de fato acha que foi um bom negócio ou existiam algumas possibilidades que no caso do cruzeiro como você bem disse sobre a faca no pescoço é atrapalharam muito essa situação porque a impressão que eu tenho é que a imprensa de maneira geral é muita gente do mercado é a própria torcida na minha avaliação fez uma uma precificação talvez errada do futebol brasileiro é como é que você vê essa situação é dentro do clube vamos lá o cruzeiro antes da SAF era uma associação com uma dívida bilionária a informação que a gente tem é que a dívida do cruzeiro ultrapassa um bilhão de reais se você considerar que a cada ano essa dívida é atualizada por pelo menos 10% a cada ano o cruzeiro devia mais 100 milhões de reais a informação que eu tive nesse processo é de que o cruzeiro em 2021 ou 2020 se eu não me engano faturou 100 e cento e poucos milhões de reais então a gente teria uma situação onde a dívida cresceria 100 cento e poucos milhões de reais por ano e teríamos um faturamento de 100 cento e poucos milhões de reais por ano então você teria faturamento para poder pagar atualização de dívida de outro lado você tinha na época o Pedro Lourenço que é um cruzeirense apaixonado e que era aquele que estava financiando o futebol do cruzeiro era para o Pedro Lourenço que o presidente na gestão do SESC se socorria quando tinha necessidade de caixa e que aquele caixa não estava sendo gerado pela associação então quando você tem uma situação onde você tem uma dívida astronômica você não tem uma capacidade de gerar um caixa para poder pagar aquela dívida e você começa a esgotar suas fontes terceiras de financiamento que são empréstimos eu tive uma informação que eu não sabia e eu falo que ao longo do processo a gente vai tendo informações que vão nos ajudando a mudar de opinião de uma forma é próprio dos sábios mudar de opinião a gente pegar uma opinião e ir nela sem querer ouvir a gente acaba tomando decisões ou falando besteira então tinha uma informação que eu não sabia o Pedro Mesquita me falou outro dia que o rating do cruzeiro era tão ruim mas tão ruim para quem não entende explica o que é rating é uma nota é uma graduação que é dada no sistema financeiro como se fosse o nosso score bancário é o score o score bancário do cruzeiro era tão ruim que o cruzeiro não conseguia pegar dinheiro em banco então você imagina você tem uma associação nesse nível que ela não consegue mais pegar dinheiro de banco tendo que pegar se socorrer com terceiros e o terceiro também tem a sua limitação então a SAF para o cruzeiro para o cruzeiro ela veio como no meu entendimento na minha visão como um veículo de investimento criou-se a lei criou um veículo de investimento capaz de dar ao investidor uma forma jurídica uma entre aspas uma segurança e um meio adequado para ele poder fazer um investimento no futebol porque se você for projetar o cenário do cruzeiro via associação sem SAF como eu disse é um bilhão e cem no ano que vem um bilhão e duzentos e cinquenta no outro porque juros acumulados e tentando fazer um futebol e a gente sabe que a série B nesse cenário ela inviabiliza então a gente teria fatalmente aí uma morte um gigante igual cruzeiro no morte da noite no morte da noite para o dia mas é uma morte vegetativa ao longo do tempo então eu vejo para o cruzeiro como uma solução agora não vejo a SAF para todos a solução a gente tem visto um movimento aí onde já temos o Botafogo já temos o Vasco outro dia eu li que o acho que o City Group está interessado no Bahia temos o Cruzeiro Curitiba Curitiba o City inclusive bateu aqui esteve reunido segundo informações no Atlético também então assim para os clubes que vivem situações parecidas com o Cruzeiro eu vejo sim que é uma forma de trazer dinheiro novo para o futebol e de fazer essa dissociação esse afastamento do clube daquele clube que tem a peteca o tênis o futebol de salão para o futebol profissional não vejo como seria possível para o Cruzeiro manter a atividade de profissional de futebol profissional competitivo na situação que ele foi deixado Bruno na primeira resposta e é muito importante para justamente formatar e formarmos opiniões você disse e como jurista que é como entendedor da lei que é em todo o processo que era contrário a alguns pontos você falou mas a maioria decidiu eu não vi ali tanto benefício ou era contrário aquilo e isso para que a gente possa até alfabetizar a imprensa o torcedor a SAF é muito nova estamos aprendendo e muitos clubes trocando o pneu com o carro andando quais eram esses pontos que na sua visão não eram tão importantes para a associação ou para o cruzeiro que não eram tão importantes ou que eram tão importantes não que você era contrário até que você via que não era positivo assim que pode ser prejudicial para a associação é isso aí então vamos lá vou começar respondendo a sua pergunta com a conversa que eu tive ontem de manhã com o presidente Sérgio ontem de manhã eu liguei para o presidente Sérgio e a gente conversando sobre o andamento das questões jurídicas coloquei para ele ele falou Bruno olha existem nas suas colocações existem colocações realmente que são jurídicas que eu vou refletir sobre existem algumas colocações que são colocações negociais que eu não vou conversar com você eu vou conversar com a XP que eu acho que a XP ela é mais bem preparada para isso eu falei tudo bem ok eu acho que existem assuntos que acaba que o jurídico ele se mistura com o negocial e estou fazendo essa colocação inicial para entrar nos pontos específicos por exemplo eu particularmente acho que nós sugerimos uma cláusula de look back o que é um look back look back é um prêmio onde você busca para o vendedor que é o caso cruzeiro caso lá na frente o investidor saia e alfira lucro com aquela operação então você traz o vendedor ali para também lucrar junto com o comprador é como se fosse o negócio foi bom para todo mundo a operação foi legal para todo mundo então eu como vendedor também quero ganhar um pouquinho daquilo que você está ganhando sugerimos a cláusula a cláusula foi aceita só que dentro da minha análise jurídica a forma como ela foi aceita se ocorrer não é aquilo que eu pensei aí vem o negociador para poder debater com o investidor se consegue melhorar ou não se não consegue melhorar é onde eu falo quando eu falei no início que como não foi previsto lá atrás o investidor ele tem um documento que o protege e vai falar olha isso aqui eu não negociei eu já estou te dando essa condição e te dou essa condição dessa forma então é uma crítica minha o lock up o lock up não existia nós sugerimos o lock up o que é o lock up o lock up é o trancamento do investidor o Ronaldo chegou no cruzeiro com o propósito vou fazer um projeto para construir um time campeão ótimo foi feita uma apresentação para todos para alguns na toca e na quinta-feira para todos os conselheiros foram passados os slides pelo Gabriel a quem eu tenho que novamente deixar um abraço e a minha admiração é uma pessoa fantástica acho que tem grande capacidade de desenvolver um excelente trabalho com a SAF e nessa apresentação do Gabriel ele traz claramente para quem assistiu que existe um projeto a ser cumprido ali se existe um projeto a ser cumprido e a ser desenvolvido nós sugerimos um lock up de cinco anos ou seja Ronaldo fica pelo menos cinco anos dentro do cruzeiro é isso que a gente quer eu estou aqui como advogado tentando defender isso você está entrando em uma condição muito boa então fica cinco anos eles aceitaram o lock up e aceitaram a condição de cinco anos só que pediu-se que decorridos os vinte e quatro meses que eles pudessem sair se eles entendessem ser necessário desde que tivessem aportado o restante que se pretende aportar aí a gente vai entrar num juízo de valor o que que eu acho que é correto e o que que você acha que é correto é o que o Sérgio quis me explicar Bruno aí a cláusula jurídica você propôs beleza agora se é correto ou se não é correto os vinte e quatro meses se para os vinte e quatro meses ele tem que colocar se ele colocar o restante que são os trezentos e cinquenta milhões se ele já vai ter cumprido o objetivo dele aí eu prefiro que você não se manifeste que se manifeste a XP e se você se manifestar que não se manifeste como advogado que se manifeste como ou conselheiro ou como torcedor então são esses pontos que nós trouxemos e que eu acho que poderia o que ainda pode ser é é defendido ali pela XP na mesa de negociações que eu acho importante claro eu acho que que são questões eu trouxe eu trouxe uma 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 cláusula de defesa que é a a impossibilidade de endividamento da SAF ou se endividada numa saída do Ronaldo que essa dívida seja quitada por quê? poxa a gente não pode permitir que o veículo de investimento que foi criado para 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 a viabilidade do futebol que se lá na frente ele sair que ele deixe aquele endividado que ele deixe aquele inviabilizado né então assim todos nós eu sou torcedor do Cruzeiro o que eu quero é o Ronaldo para sempre que o Ronaldo realmente crie um legado que ele crie um time competitivo e que amanhã ele junte dentro daquilo que ele representa outros investidores para poder colocar o dinheiro que eventualmente ele não queira colocar mais mas que ele continue na gestão tive uma conversa ontem com o Gabriel que também me deixou muito confortável o Gabriel me falando que ele pretende trazer a família dele da Espanha quem vai trazer a sua família da onde está já acostumada já ambientada para um outro você vai sair da Espanha vai vir para o Brasil vai vir para Belo Horizonte você vê que existe ali um propósito realmente de construção isso também me deixou muito satisfeito ontem quando eu conversei com ele então o que a gente espera é que ele fique e que ele realmente consiga desenvolver aquilo que ele idealiza mas e se não ficar essa é a minha preocupação com o advogado a minha função na mesa como advogado é pensar o ruim o advogado às vezes tem uma ele é mal visto porque você tem um empreendedor ali com boas ideias e o empreendedor ele sempre ele sempre fecha o olho e vê o sucesso o advogado ele fecha o olho e vê o insucesso e o que a gente tem que fazer é para não ser na minha opinião um mau advogado é viabilizar o negócio de forma a proteger o insucesso então o que a gente tem trazido para a mesa são as nossas sugestões para esse tipo de situação que a gente vê que pode ocorrer a gente quer que aconteça a gente não quer que aconteça mas é possível é então se é possível vamos tentar contornar então a gente trouxe essa cláusula aí que de certa forma a gente está tentando aí proibir com relação a toca por exemplo o Ronaldo quer a toca e eu acho que tem que ter a toca lá porque de novo não vejo como você construir um futebol competitivo sem centro de treinamento e ele precisa investir ali ele precisa ter proteção de que o investimento que ele vai fazer vai estar protegido lado outro quando a toca passa para o lado de lá e passa a ser da SAF não é mais o Cruzeiro e como ele tem 90% ele passa a ter o que? o direito de vender e o direito de fazer o que bem entender então e ok também e vem uma proposta deles mostrando boa fé qual que é a boa fé deles eles falaram o seguinte olha vocês podem ficar tranquilos que a gente não está querendo fazer empreendimento imobiliário a gente está querendo fazer futebol então se a gente vender nós estamos dispostos a dividir com vocês o lucro imobiliário isso mostra boa fé ao mesmo tempo eu como advogado eu tenho que pensar o seguinte se ele vende divide o lucro imobiliário comigo e aluga um CT e amanhã vai embora então nós colocamos no contrato uma cláusula falando o seguinte olha a toca vai e você pode fazer dela o que você quiser só que precisa ser construído um outro CT porque a gente precisa de uma SAF com CT aonde vai ser o CT eu já não sei mas tem uma condição que precisa ser um CT de excelência se ele vai ser na beirada da Lagoa da Pampulha se ele vai ser em Lagoa Santa se ele vai ser em Nova Lima aonde ele vai ser eu não sei mas a gente não pode permitir enquanto advogados do Cruzeiro que exista uma situação onde as tocas entrem as tocas saiam o Ronaldo saia e a SAF não tem um lugar para treinar então a gente vem para poder proteger e foi bem aceito por eles vai constar no contrato né Bruno eu preciso já caminhar para encerrar com você eu vou te fazer uma pergunta aqui já para fechar e te peço máximo dois minutinhos na resposta é que o Ronaldo a SAF ela projeta faturamento ela pode não externar mas ela projeta faturamento a associação projeta faturamento através de que em que moldes o que esperar da associação ela vai faturar de que forma ah mas ela também com o futebol dando certo e o Ronaldo dando certo do lado de lá a gente também ganha de cá tá mas de onde de onde vem daqui para frente o faturamento e essa projeção ela pode partir exatamente de onde vamos lá sobre o que a associação fatura daqui para frente dois minutinhos por favor então vamos lá tentar ser breve a marca cruzeiro está com a associação o que a SAF pode fazer está fazendo é utilizar a marca para o futebol então a associação pode gerenciar a marca cruzeiro para outras modalidades como faz por exemplo para o vôlei então ela pode ter uma fonte de receita de licenciamento com a marca cruzeiro pode a associação está ficando também com o patrimônio ela pode empreender no patrimônio existem projetos ali para o barro preto de derrubar aquilo ali de fazer torre de fazer lojas né você a associação ela deixa de ter como motor financeiro o futebol e passa a ter a possibilidade de empreender de outras formas através da marca através da participação que ela tem se a SAF der lucro ela tem direito a 10% enquanto ela tiver 10% ela tem direito a 10% do lucro que a SAF a oferi ela tem o patrimônio dela que ela pode tentar diversificar pode tentar mudar eu tenho um clube na Pampulha aquilo ali agora ficou interessante para eu poder fazer um empreendimento imobiliário então eu vou vender e vou construir o clube em outro lugar e tentar fazer receita dessa forma o conselho ele continua tendo força e voz ativa dentro da associação? o conselho continua sendo o conselho deliberativo da associação com os mesmos poderes não muda nada e você vê com bons olhos que a associação tendo o conselho ainda com voz ativa possa funcionar de forma próspera pelos próximos anos? eu sou eu estou no conselho há pouco tempo e eu sou um crítico crítico em qual sentido? primeiro eu acho que o estatuto do Cruzeiro ele está muito defasado eu acho que valeria a pena o corpo jurídico da associação se reunir e tentar melhorar o que está colocado ali e com relação ao conselho existem várias pessoas bem intencionadas existem várias pessoas ali de bom coração mas eu acho que para ocupar um lugar num conselho deliberativo precisa mais do que boa vontade eu acho que a gente precisa ter mais preparo sinto que existem pessoas ali algo que não foi demonstrado nas reuniões que a gente assistiu absolutamente e ao longo do tempo e ao longo do tempo também porque eu acho que se tivesse um conselho mais bem preparado a gente talvez não teria chegado a uma situação em que se chegou Bruno, mais uma vez obrigado obrigado pela vinda obrigado pelos esclarecimentos acredito que a gente ainda vai falar várias outras vezes achei que foi muito proveitosa e com conteúdo muito bom a entrevista de hoje e com conteúdo muito bom de tecnologia também pode ter a gente não tem